como conseguir parar uma revolução colorida serviço secreto serviço de inteligência, serviço de repressão tem país que a revolução colorida não deu certo, não deu certo no Irã não deu certo na Rússia, não deu certo na China não deu certo na Venezuela lá a Chitamba comeu lá não deu eu não sei se vai dar certo aqui no Brasil também não, viu gente eu não sei, sinceramente não sei tem muitas dúvidas a respeito disso se vai dar certo honestamente não sei